Olá, bom dia. Eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 23 de outubro. Vamos ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Mara Kenupi, que tem os detalhes da agenda do presidente Michel Temer. Olá, Mara. Bom dia para você. Bom dia, Thaisa. Bom dia a todos. Olha, Thaisa, hoje aqui em Brasília o presidente Michel Temer participa da cerimônia de imposição da medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico. A cerimônia está prevista para começar às 10 horas da manhã. E à tarde, aqui no Palácio do Planalto, às 4 horas, Michel Temer recebe os embaixadores recém-nomeados na cerimônia de apresentação de cartas credenciais. Bom, e agora falando sobre o final de semana, o presidente Michel Temer assinou no sábado um decreto que autoriza a conversão de cerca de 4 bilhões de reais de multas em investimentos ambientais. O anúncio foi durante a viagem do presidente ao Mato Grosso do Sul. A equipe da NBR acompanhou o presidente e o repórter João Pedro Neto conta mais para a gente. Vamos ver. Maior planície inundável do planeta, patrimônio natural do mundo. O Pantanal é um bioma único e a riqueza dessa área alagada se reflete nos números. Aqui vivem 3.500 espécies de plantas, mais de 400 aves como o tuiuiu, símbolo da região. Além de cerca de uma centena de répteis e pelo menos 120 mamíferos. Destaque para a onça pintada, que impressiona nem que seja só pelo rastro que deixa. O Pantanal é uma área única no Brasil e no mundo. Porque o Pantanal tem essa característica, primeiro de ser tão grande, uma área úmida importantíssima, a maior área úmida interna do planeta. E quando você compara o Pantanal a outras áreas similares pelo planeta, você vê o tamanho, você vê a diversidade que nós temos e você repara uma coisa importante. O Pantanal ainda está, a planície pantaneira ainda está extremamente bem conservada. E por quê? Porque o pantaneiro, o fazendeiro, acabou sendo o maior conservacionista, o maior defensor do Pantanal. Com menos de 2% do território nacional, o Pantanal ocupa cerca de 150 mil quilômetros quadrados entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. O menor bioma brasileiro também é o mais preservado do país. Os dados mostram que cerca de 85% da planície pantaneira ainda está conservada com vegetação nativa. E o desafio por aqui é manter essa área única e tão rica, protegida, ao mesmo tempo em que se promove o desenvolvimento sustentável, com atividades que geram emprego e renda na região. Entre elas, o ecoturismo. Essa fazenda, por exemplo, explora a observação de animais silvestres com sustentabilidade, sem agredir o meio ambiente. E para discutir o desenvolvimento dessa região, o presidente Michel Temer visitou o Pantanal neste sábado. Acompanhou a reunião de um grupo de especialistas e autoridades que há um ano definiu ações pela região na chamada Carta Caimã. E isso foi em outubro do ano passado. O nosso evento busca, e agora 12 meses após, identificar os avanços de todos esses compromissos e de que forma o que avançou, o que não avançou, o que precisa ser melhorado. Ou seja, entender o todo para a gente poder ver o que vamos fazer daqui para frente. Depois, o presidente anunciou medidas para preservar e desenvolver de forma sustentável o meio ambiente e garantir o Pantanal para as futuras gerações. Assinou um decreto que vai permitir que multas ambientais sejam convertidas em investimentos para a recuperação de áreas degradadas. Vai ser uma alocação de recursos de mais de 4 bilhões de reais, estes orçamentais, diante do cenário fiscal muito restrito que nós estamos, para ações definidas pelo IBAM e pelo ICMBio e, obviamente, pelo comitê coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, de alocação desses recursos em políticas ambientais sustentáveis. O governo também criou um comitê interministerial para a recuperação do Rio Taquari, que corta a região, e ainda definiu que parte das compras governamentais serão feitas de forma sustentável, para, por exemplo, conter o desmatamento. Por fim, fixou regras para a compensação por impactos no meio ambiente pela implantação de empreendimentos, por exemplo, o que deve destravar mais de um bilhão de reais. Nós temos que caminhar por essa trilha e, portanto, juntar aqueles que são produtores com aqueles que preservam o meio ambiente. E nenhum nem outro fará algo senão depois de um largo e intenso diálogo. O meio ambiente é um compromisso do governo brasileiro. Nascido e criado na região, esse fazendeiro diz que o Pantanal é rico justamente por ser como é. E para ele, só essa união de esforços pela preservação pode garantir toda a diversidade. E dá para ter as duas coisas com muito equilíbrio. A pecuária, o turismo e a onça. Bom, e no mesmo evento, o presidente Michel Temer também assinou o decreto que revisa a política de resíduos sólidos. Volto com você, Thaísa. Muito obrigada, Mara, pelas suas informações. Bom trabalho aí no Planalto. Mais de 37 mil militares brasileiros atuaram na missão das Nações Unidas para estabilização do Haiti, a MINUSTAR. Eles foram homenageados pelo Ministério da Defesa, em conjunto com a Marinha, o Exército e a Força Aérea Brasileira, em cerimônia realizada no Rio de Janeiro, no sábado. O ministro Raul Jungmann falou sobre o sucesso da missão e elogiou o profissionalismo dos militares brasileiros. Essa missão, ela é um sucesso reconhecido internacionalmente pela ONU e pelos demais países. Pelo compromisso, pelo profissionalismo, pela competência das nossas Forças Armadas. E também projeta o Brasil como provedor de paz, como um país que tem Forças Armadas com competência, profissionalismo, responsabilidade e que também leva à cultura brasileira, a cultura do respeito ao outro, a cultura da tolerância, a cultura do pluralismo. O fim das operações do Brasil no Haiti e o processo de desmobilização foi iniciado em agosto e encerrado no dia 15 de outubro. Agora, o governo estuda possibilidades de colaborar com outros processos de paz em diversos países, em especial na África. Depois da homenagem aos militares, o ministro da Defesa também condenou o anúncio de corte de verbas às Nações Unidas. Para Jungmann, o mundo precisa de menos guerras e mais processos de paz. Realizar cortes na ONU é atingir diretamente o processo de paz. O mundo precisa de mais missões de paz. O mundo precisa de mais concórdia, de mais saídas pacíficas e não de mais guerra. Quem tira recursos da ONU, tira do único instrumento de governança multilateral e voltado para a paz e o desenvolvimento que nós temos no mundo. E agora falando em economia, os analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central elevaram a previsão de crescimento da economia brasileira para este ano. A expectativa é que o produto interno bruto chegue a 0,73% ao final de 2017, uma leve alta em relação à semana passada. De acordo com o boletim Focus, divulgado agora há pouco pelo Banco Central, a previsão de crescimento para 2018 foi mantida em 2,5%. Ainda segundo os analistas, a expectativa de inflação ao final deste ano é de 3,06%, abaixo do centro da média estabelecida pelo governo, que é de 4,5%. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.